Negros tão belos tão puros de vivo luzinho Estrelas incertas que as águas do metes do mar vão ferir Seus olhos tão negros Tão belos tão puros tem meiga expressão Mais doce que a brisa Mais doce que a fralta Quebrando a solidão Seus olhos tão negros Tão belos tão puros de vivo luzinho São negros infantes Gentis engraçados brincando a sorrir São negros infantes Brincando, saltando em jogo infantil Me inquieta os travessos Causando tormento com beijos nos pagam A dor de um momento com o modo gentil Seus olhos tão negros tão belos tão puros Assim é que são Às vezes luzindo, oh, serenos tranquilos Às vezes vulcão Às vezes, oh, sim, derrama um pão freco Tão frouxo brilhar Que a mim me parece que o ar desfalece E os olhos tão negros que o pranto umedece Me fazem chorar Assim, lindo infante que dorme tranquilo Desperta a chorar E mudo, cisudo, cismando mil pousas Não pensa pensar Nas almas tão puras da virgem, do infante Às vezes do céu cai doce harmonia Do mar com a celeste Um vago desejo e a mente se veste De prato com o véu Eu amo seus olhos tão negros tão puros De vivo fulgor Seus olhos que exprimem tão doce harmonia Que falam de amores com tanta poesia Com tanto pudor Seus olhos tão negros Tão belos tão puros Assim é que são Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão Seus olhos gostam de dias Artística Nós temos o Jeve que além do teatro Tem dança contemporânea e outra forma de expressão Jesse que faz espetáculos teatrais maravilhosos Alinier também Então tem Osias, tem Salazar Que trabalha com essa questão de escritas também Tem eu Então é pensar que A gente que é de Caxias Precisa tanto valorizar os nossos artistas como Caio Mas também potencializar para que esses espaços continuem acontecendo Para que a gente tenha mais artistas aqui Para que a gente consiga fazer com que esses artistas de Caxias se sintam valorizados Porque a arte também salva, a cultura ela salva E eu sei que salva porque eu fui salva pelo teatro Se hoje eu estou aqui falando é porque eu fiz teatro no Sesc Então o Sesc abriu portas para mim E eu tenho certeza que o Sesc abriu portas para outras pessoas Então é falar sobre o quanto que essa cultura, essa arte, o fazer artístico é importante para a gente E que Caxias possa fomentar isso Tanto financeiramente quanto abrindo espaços E o Sesc ele é um desses fomentadores em Caxias e no Maranhão Eu agradeço ao Cid, a Jess, o Jeff, todo mundo, Caio, que faz a arte, a Liniê Porque vocês são as pessoas que nos inspiram e que mostram assim É difícil produzir arte em Caxias, mas a gente continua aqui Porque a arte é o que nos potencializa, a arte é o que nos move Então muito obrigada, agradeço a vocês pelo espaço Cid, Sesc, Jess, a Liniê, todo mundo que está aqui Obrigado, Jéssica Muito obrigada a essas três pontos Ele se esconde, ele não aparece não na rua É difícil No ensino médio eu vi ele duas vezes com essa De 2018 Duas vezes É porque ele não aparece na rua não, é trancador E é gratificante ver essa evolução dele de perto, né Ele se tornou ator Acredito que ele sempre foi ator, né Tipo, sempre teve esse talento com ele Ele só descobriu que tinha esse talento de ser ator O talento da escrita também, que ele descobriu O gosto também pela leitura Ele me apresentou Dostoyev Que eu tentei ler, só que dá pra mim não Esse aqui, ó Tentei ler muito, não consegui de jeito nenhum Li só a metade, assim Um outro livro que ele me indicou que eu li foi O Mistur Quente Esse eu li Acho interessante Mas Dostoyev que eu tentei Sempre parava Não conseguia Porque não era a leitura ali que me prendia Mas é muito gratificante ver essa evolução dele E mais uma vez É gratificante também ver a potência da Jéssica Não tenho o que dizer dessa mina Todos os dias eu me surpreendo cada vez mais Pela forma que ela tá levando o movimento à frente Pela forma que ela tá colocando sua voz E eu queria só apontar uma coisa Dar só um dedo aqui pra gente Que eu acredito que a Jéssica não queria tá falando sobre isso Entendeu? Eu acredito que a Jéssica não queria tá denunciando A questão da comunidade quilombola Entendeu? Eu não queria Eu acredito que a Jéssica não queria tá denunciando A questão do racismo que acontece Com as pessoas negras, entendeu? Eu acredito que não somente a Jéssica Mas uma referência que ela citou A Constituição Evaristo Eu acredito que a Constituição Evaristo Queria fazer O que não faz sentido em qualquer outra cidade Que não seja Caxias O problema do livro é isso Não acredito em nada Que é tudo mentira Porque é uma história do boi como eu vi Uma história do boi reinventada Que o foco mesmo é falar do nome das pessoas Que foram importantes pra mim Que foram importantes pra minha cidade Então se tu ainda só me faz acreditar Quem é Quem nunca sonhou ser artista popular Vou começar Zabuma, Pandeirão, Tamboronso e Maracá Todos os tambores da terra Nossa cultura popular Uma arte tão sofrida Mas tão doce de fazer Que duramente perseguida Conseguiu sobreviver Naquela letra do artista Que não tem como esquecer Enfrentando o preconceito E a discriminação Eu vou falar de uma história Em Caxias do Maranhão Sobre o nosso Bumbaboi Tradição brasileira Vou festejar seus artistas Dessa gente tão guerreira Uma história assim tão linda Só me faz acreditar Quem é Que nunca sonhou em ser artista popular Esquetado a boa noite À beira de uma fogueira Vestido de caboclo Kazumbá Índia guerreira Um mandando o verso feito Outro na improvisação De pouquinho em pouquinho Vai fazer no batalhão Quem é? Ser artista popular Agora peço licença A prova eu vou começar A história dos maiores poetas Desse lugar E pra vencer o esquecimento Vou usar o coração E desmembrar cada fibra Dessa tão linda tradição E se algum nome eu esquecer E se algo eu não lembrar É porque a história acontece Em todo lugar E se minha rima não for boa Ou faltar inspiração Eu peço que respeite ao menos A intenção Porque uma história assim tão linda Só me faz acreditar Quem é Que nunca sonhou em ser artista popular Dias e Luiz Salve Bodó Marias Cafuringas E todos os outros Reimundo Chapéu Nézinho Roxinha E Chico Toro E lhe rogo que proteja Com a força da reza De uma mãe preta O sapateado dos caretas As toadas roladeiras A punga das coreiras E as fogueiras de São João E também não se esqueça Das toadas do mestre Raimundo Pastorador Que vão passar de geração em geração De cabeça pra cabeça Os mil segredos do Tereco E toda a sabedoria do povo do interior Porque uma história assim tão linda Só me faz acreditar Quem é Quem nunca penhou em ser artista popular Obrigado Uhul A natureza Como as estrelas do céu Seu amor em lua cheia Faz a gente sem cantar Quem te trouxe aqui sereia Aqui tão longe do mundo Fala o som Eu fiquei tão triste De enlouquecer Vi que o mal existe É vida sem você Fala o som 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 É na beira do mar Na ponta da areia Que eu vou brincar Com a mão em sereia É na beira do mar Na ponta da areia Que eu vou brincar Com a mão em sereia Le, le, le Uhul Fala Gélez Fala Gélez Fala Gélez